Viciante tipo a droga mar pura Mistura de fofura com putaria na cara dura Questão de honra te quebra na cama Te deixa lua de corpo e alma nema repostura Nossa vai gritar sempre no alto Tem balada, tem doce, tem alcool Sobe na garupa, vamos lá pra barra Desfaz essa cara, nós contra todo mundo e nosso bem não para Amo quando tu vem por cima e quica Amo quando me pede, tapa e grita Tá nadinha, hoje vou sair com a minha polo branca Show douraxi na vitrine e depois a gente traz Hoje eu sorrei no microfone Aquele que as favelas todas conhecem o nome Prendi minha gima feito alcapone Fico demais, ilusões materiais vão me confundir De marola, gastando grana Usando droga, eu vivo a vida com a minha novinha Minha gostosa senta muito Quer fuder no escuro Você tem que entender Que hoje você tem de tudo Gata, só quer me ver de madrugada De madrugada, hoje quer ficar pelada Na sua bunda é vale estar Alemão ouve a glock rajada Good night, nós tá vivendo a good vibe Acelerando a nova nave Nós gosta a onda de verdade Saudade de você, garota Saudade de você, garota Hoje nós fode a noite toda Tá pronta pra ficar sem roupa Good night, tô vivendo a melhor fase Quando ela estou fazendo a vibe Ela vai sentar até mais tarde Senta até de manhã Senta até de manhã Senta até de manhã Yeah Yeah